Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feutros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, nosso Ateliê na TV, já começando com um beijo especial, ó, pra Célia Bonomi, fez uma cirurgia, já tá tudo bem, já está melhorando e logo, logo, a Célia Bonomi estará mostrando todo o seu talento pro Brasil todo. Vamos chamar você aqui na Gazeta, hein, Célia? Estamos de olho em você. A Mônica Roma vem especialmente, a Mônica aqui direto de Boituva, trazendo pra vocês o Santa Flex, todo mundo já olha pra Mônica e fala, é Mônica Santa Flex, Santa Flex é Mônica, mistura as duas, trouxe muitas peças bacanas aí pra decoração também, esse Santa Flex veio pra ficar. E olha só quem está aqui, é a Renata Silva, sabe tudo, mas um pouco de postura criativa, trouxe um puxa-saco, falou que é muito fácil e trouxe essa sugestão até pra você que quer ganhar dinheiro com artesanato. Tudo bem, Mônica? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, adorei a casa nova, parabéns. Obrigada, bem-vinda, viu? Ó, vou guardar minha máscara, agora você inclusive pode tirar essa máscara chique, toda brilhante aqui. Mônica, como tá em alta, né, o Santa Flex, você é uma das responsáveis aí pelo sucesso, tô sabendo que você vem criando peças diferentes, né? É isso aí, cada semana uma peça nova e o pessoal que não conhece o Santa Flex precisa conhecer, doutor, é viciante trabalhar com esse material, principalmente pra galera que tá começando agora, sabe por quê? Não precisa dar grandes acabamentos, qualquer máquina costura, entendeu? E costura é muito fácil, a máquina aceita de boa, então dá pra criar muita coisa legal. E a própria Mônica, né, já trouxe muitas ideias, né? E o que eu acho muito legal, né, no trabalho da Santa Flex, é que como ele não precisa de um acoplado, da manta... Porque ele tem já, já construiu-se dois em um, então ganha tempo ainda na produção das peças, né? Então, ele é um material estruturado, colorido, ele, como diz uma amiga, ele se basta, você não precisa pôr forro, você não precisa de um estruturador e nem do tecido externo, ele é um três em um, na verdade. Olha, a gente tá vendo algumas das peças, e o que você vai ensinar pra gente hoje? Hoje eu vou ensinar pra vocês esse estojinho que faz um sucesso com a galera, né, olha, ele tem várias partes, a criançada vai poder se divertir, colocar tudo aqui dentro. Você sabe, né, a galerinha gosta do quê? Estojo recheado. Ah, e colorido tá bacana, hein, olha. Olha, cabe de tudo. Põe tudo, né? Põe tudo aí dentro, dá pra fazer muita mágica. Fácil de fazer, fácil de vender, fácil de agradar, do jeitinho que a gente gosta. E não esqueça de mandar a sua mensagem no nosso Instagram, falando de onde estão acompanhando, mandando beijo pra Mônica, se tiver alguma dúvida também mande a sua pergunta, a gente tente esclarecer ao vivo aqui com a Mônica e com a Renata Silva. Então vamos lá? Bora. Então eu vou precisar recortar em cores diferentes, tá bom? Pra deixar ainda melhor, ainda mais colorido, tá? E aí você recorta o seu Santa Flex, eu fiz com o 3.6, tá, pessoal? Isso quer dizer... Que é a gramatura dele, né? Isso mesmo, olha, é a parte colorida que vocês estão vendo, mas o 3.6 é do clafácil, olha que demais. Sempre vai ter o lado cinza mescla e o lado colorido, que são mais de 18 cores, doutor. Dá pra brincar muito, né? Muito. Então, pra peça simples, eu aconselho o 3.6, que aí você começa a descobrir as possibilidades do produto, da sua máquina de costura e brincar bastante. Porém, temos esse daqui que é o Uniface. Esse daqui que vocês estão vendo é o 5.0. Olha como ele é bem mais grosso. Deixa eu pegar o 3.6 aqui pra vocês. Então, pra peças mais estruturadas, a gente pode usar o 5.0, tá bom? E o máximo é que dá pra estampar através de sublimação, através de carimbos, através de pinturas com caneta. Você faz o que você quiser pra personalizar aí o seu produto, tá? Além de poder costurar em máquina doméstica, né? Que é o grande diferencial. Exato. Isso mesmo. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai recortar, arredondar os cantinhos. Essa primeira parte aqui, a menor, ela tem 19 por 26,5, tá? E a parte onde vão os lápis. É aquela parte central. Ela vai crescendo, né? Isso. Então, o que a gente faz? A gente pega aí uma caneta fantasminha, pega aí um giz, por exemplo, e vai marcando a cada um centímetro. O bacana é que nas extremidades a gente marque dois centímetros com a nossa régua. Vou pegar essa cutuquinha aqui. A primeira vez a gente vem aqui com dois centímetros, porque o elástico ainda vai perder, né? Um pouquinho aqui nas dobras. E depois, a cada um centímetro. A gente vai fazer isso por toda a peça. E aí, Doutão, olha que demais. A gente vai usar ou uma tesoura comum, ou um descosturador pra poder fazer os cortes aqui em cima. Pra abrir o Santa Flex. Eu já ia falar pra abrir o feltro, né? É, é um feltro. A gente já tem essa mania, né? É um feltro estruturado. E você não vai acreditar. Pra fazer um... Pra fazer um metro quadrado do Santa Flex, usam 40 garrafas pet. Então, estão retirando da natureza tudo isso. Nossa, o meio ambiente agradece. A Santa Fé tem essa preocupação que é muito legal, muito bacana. Demais, né? Então, olha o que nós vamos fazer agora. Se você quiser fazer um charme na sua peça, você passa aqui uma costurinha, sabe? Com linha de pês-ponto pra fazer aquele charme. Tá vendo? E aí, naqueles recortes que nós fizemos, a gente passa o elástico. Então, ó. Um pra cima, um pra baixo. Um pra cima, um pra baixo. Porque aí, a gente vai fazer esse lado e o outro lado também. Tá? Até porque quando vira o estojo, né? Ele tá com... Dos dois lados pra poder colocar o lápis. Então, a gente vai colocando o lápis pra deixar mais folgadinho. Do outro lado, ó. Coloca um pra cá. E um outro pra lá. Pra ele ir obedecendo a posição. Tá bom? Aí, aqui no final, você costura o elástico bem roscadinho aqui, ó. Que legal. Passou. Segura aí. Passou. Aí, vem pra cá. Vou encaixar aqui embaixo, ó. Vou encaixar com o próprio lápis. Olha que prático. Pra dar um bom acabamento. Aí, eu venho aqui, passo uma costura bem na pontinha. E o acabamento vai ficar incrível. Olha que legal. Tá? Muito bem. Essa daqui foi a parte mais difícil. Acredite. Que difícil não teve nada. Que difícil não teve nada. Tranquilo. Muito rápido. Agora, a gente vai trabalhar na parte do acabamento. O acabamento... Olha essa cor que linda, né? Maravilhoso, né? E também é o 3.6. Olha que demais. Dupla face também. 29,5 por 20,5. E ele vai fazer a parte do acabamento, mas também teremos um elástico. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o centro. Vou usar aqui um giz desses que apagam com o calor do ferro, mas poderia ser também uma caneta fantasminha. Por quê? Depois que eu costurar os elásticos aqui, eu vou fixar isso aqui também. Então, aproveito pra... Colocar aqui a minha marcação de centro. Tá bom? Pra depois juntar todo mundo. Lembrando que as medidas todas depois a gente deixa no nosso site e tal. Pra o pessoal poder preparar a peça lá. Atelierantv.com.br Agora a gente vem com marcações do lado esquerdo a cada 3 centímetros. Então, vai pegar a reguinha, vai marcar ali a cada 3 centímetros, vai fazer um risquinho. Tá bom? E de um lado a gente vai deixar sem marcação nenhuma. Nós vamos lá pra máquina de costura. Ó, já tinha trazido aqui toda a marcação. De um lado, eu também já tinha feito, ó, a costura aqui em volta. Tá bom? Pra deixar bem evidente, fazer um charme. Passei aqui o meu elástico retinho. No centro, pessoal, lembra que eu fiz uma marcação de centro? Eu marco 2 centímetros pro lado direito, 2 centímetros pro lado esquerdo. Tá? Faço aí uma marcação bem bacana. Corto também com a tesoura ou com o descosturador. Passo o elástico. Tá vendo? E aí eu venho aqui pra máquina costurar nessas marcações. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu liberar aqui o meu espacinho. Enquanto isso, vamos ver os beijos. A turma mandando beijos aqui. A Célia é bom nome, mandou um beijo. Aí agradeceu pelo carinho. A Estelinha acompanhando lá de Campinas. Já fiz duas aulas presenciais com você, Mônica. Mandando um super beijo. Que delícia. César, manda um beijo pra minha mãe, a Mari. Terça-feira é aniversário dela. Deus abençoe. Muita saúde. Terça você manda outra mensagem que a gente canta o parabéns ao vivo, hein? A Márcia que mandou um beijo. A Célia, não esqueça também de falar da onde, que cidade vocês estão acompanhando. E o que vocês estão achando da aula aqui da Mônica Roma, hein? Trabalhando com um Santa Flex, produto aí maravilhoso da Santa Fe. Já vou explicar tudo sobre esse produto. Maravilhoso. E, ó, doutor, agora eu vou deixando um espaço, tá? Ó, eu levanto aqui com a minha, com o meu lápis, tá? Ah, você já põe ele como referência. Como uma referência pra ele ficar alto e não ficar tão esticado. Certo. Vou costurar ali naquela marcação que eu fiz. Aqui é legal pra criançada colocar aquela borracha que é um pouco mais grossa, o apontador, tá? Então a gente usa bastante pra isso. Tá vendo? A máquina nem reclama de costurar, nem nada. Vai feliz. E eu vou fazer a mesma coisa aqui na pontinha. Aí eu já dobro. Deixa eu cortar aqui. Eu já dobro pra dar o acabamento, tá? Tirar a linha. Você mesmo, né? Como artesã e que trabalha há muito tempo com feltro, imagino que deve ter se surpreendido com o que a gente consegue trabalhar com o Santa Flex, né? Exatamente. Só agregou ao meu trabalho. Porque eu amo costura criativa. Amo, amo, amo. E amo feltro. Então, adivinha? Foi união. Foi um casamento perfeito, doutor. E casamento perfeito é exatamente o Santa Flex. A gente vai mostrar pra vocês um pouco dessa variedade. Muito legal, porque a Santa Fé é referência no mundo inteiro com o próprio feltro, né? Traz pra vocês aí mais de 112 cores de feltro, 378 estampas, 41 em composês. Mas agora, tá trazendo pra vocês o Santa Flex, que é um produto diferenciado com várias opções também pra você poder trabalhar com várias gramaturas. São 16 cores. A própria Mônica tava explicando aqui pra gente, né? E você vai ter um feltro com mais espesso, mais flexível, não faz bolinha resistente, térmico, durável, lavável, reciclável. Perfeito pra ser realocado, evitando aí, inclusive, com cinco espessuras diferentes. São usadas muitas garrafas pets. A própria Santa Fé recica 42 milhões de garrafas pets por mês, o que é muito legal. E esse mês de setembro, prestem atenção. Olha que legal, hein? Frete grátis pra todo o Brasil. É no 0800, é no Vasco, como dizem, né? Frete grátis pra todo o Brasil. Nas compras, eu não falo nem compras, eu falo investimento, hein? Você investindo R$ 149,90, você tem o frete grátis somente no site feltrosantafé.net. Prestem atenção, porque é só até o final do mês. Então aproveite, visitem o site, lá tem a linha completa dos feltrosantafé e também da linha da Santa Flex. Feltrosantafé.net. Aproveite aí, porque o frete grátis, hein, Mônica? Aí sim... Vamos lá, aproveitei ontem já, Doutor. Já fiz minha comprinha básica ontem, que agora tem os estampados de Natal, cor de Santa Flex. É, já chegou a linha... É, já chegou a nova linha de feltro de Natal, rou, 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 né? Gente, pode lavar mesmo, viu? Coloca na máquina de lavar pra nossa alegria, no modo delicado e é só alegria. Passei uma costura aqui, tá? Pra unir essa galera toda. A parte externa tem 21,5 por 30 centímetros. E a gente vai alinhar um zíper aqui. Deixa eu pegar o zíper só pra mostrar pra vocês. Como que faz? A gente pega o zíper na medida que vai tá lá no site, no blog. Mesma coisa. Acha o centro da peça, faz a marcação e coloca o zíper com o dentinho pro lado de fora. Gente, o Santa Flex é assim, não precisa de acabamento. Vamos deixar aí uns 3 centímetros, tá bom? 3 dedinhos, melhor que 3 centímetros. Vai fazer isso a volta inteira, vai encaixar com aqueles clips maravilhosos, tá? E vai costurar, vai ficar assim. Ela faz um único, um único, quer dizer, meio, meio... É, metade do zíper. É, tá meio zíper, eu ia falar, isso mesmo. Com meio zíper, isso mesmo. Metade do zíper, a gente já faz isso aqui, ó, tá? Também tem marcação central e tudo. E agora, gente... O de fora você usou o tradicional, né? Sim, o 3.6. Eu usei o 3.6 em tudo. Que é a gramatura menor, né? É uma das menores. A gente tem o 3.5, mas ela é uniface. É só cinza mesmo. E agora, olha que prático, minha gente. Alguém ouviu falar em cola quente? Vai trabalhar com cola quente? Sim! Você dá uns pontinhos nela, nem precisou, né? Nem precisa. Precisa. Porque senão fica muito marcado pro lado de fora. Tem perguntas aí, Bel? Tem beijos, perguntas, sugestões? Tá todo mundo tranquilo. Ela falou que você tá explicando muito bem, que não tem dúvidas, ó. Que bom, gente. Aproveita, se tiver dúvida, beijo. É, o pessoal no Instagram mandando beijos pra você. Muita gente aqui parabenizando. Não acho aqui em Várzea Grande e nem em Jundiaí. Tá falando que não encontro ainda o Santa Flex. Só pelo site, gente. É, pelo site é o mais fácil, né? É um produto exclusivo. E a Arte de Mônio tá ansiosa pra usar o Santa Flex, fazer bonecos. Só usa Santa Fé também. Isso aí. O pessoal tá agradecendo aí. Que tá bom, da Serra, mandando beijos. A Lúcia, a Vera, a Rosângela. Muita gente aqui acompanhando o nosso programa. Quem quiser mandar mensagens, conte da onde tá assistindo. Daqui a pouco tem a Renata Silva também. O programa tá bem legal hoje. A gente vai dar super bem na costura criativa. Sou fã. Já trabalhou com o Santa Flex ou, Renata? Já trabalhou? Ainda não. Ah, vamos deixar pra ela. Deixar uns modelinhos, hein? Exato. Agora é o momento de tensão que vai colocar o cursor ali. Bom, pra quem nunca colocou, gente, deixa um dos lados bem maior que o outro. Não precisa ser tanto, eu exagerei. E a gente encaixa o outro lado assim, ó. Coloca o zíper meio tortinho aqui, ó. E vai pra galera. Deixa eu voltar. Ó a pressão. Ó a pressão, ó a pressão. Hoje não vai ser o ferro, hoje vai ser o zíper, é? O garfinho? Só do garfinho? Não. Só do garfinho, não. Ó. Ó. Vou puxar. Ih, peraí que eu puxei pro lado errado. Agora a gente vai alinhar isso aqui, tá? Ó. Vamos fechar, Doutor? Vamos fechar? Vamos fechar. Enquanto isso, não esquecendo também, que já já vou passar os contatos da Mônica, né? Que tem aí várias peças pra você trabalhar com o Santa Flex. Ó, 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 ó. Agora a gente vem, corta aqui esse exagero de zíper que a Pro deixou. Pegamos um retalhinho de Santa Flex. Olha, pra acabamento. A gente coloca aqui. Se você quiser costurar, primeiro, gente, sempre dá uma coladinha aqui, ó. Na pontinha do zíper, a gente passa um pouquinho de cola, só pra dar aquela segurança, tá? Olha que interessante. A Zélia, que não é a Zélia Duca, mas é a Zélia, né? Tá perguntando pra vocês, pode usar outra cola, a não ser a cola quente. Pode usar, sim. Pode usar até a cola, aquela cola de contato, a de silicone. Pode usar, gente. O problema é a pressa. Qual a sua pressa? Entendeu? Se você não tiver pressa, vai tranquila. Qualquer cola pode ser usada. No caso aqui, eu queria que ela ficasse pronta rapidinho, então foi na cola quente. E a Andréia tá com dúvidas aqui no nosso The Instagram, perguntando se não vai criar bolinha mesmo, hein? Não vai. Pode usar. E tem uma coisa super bacana. Se você achar que o feltro tá amassado, que não tá legal, que não... Sei lá, de repente ele não ficou mais tão bom quanto era antes, passa o ferro, gente. Ferro... Direto nele. Direto nele, tá? Direto nele e vai ficar maravilhoso. É isso aí, gente. Como é que é? Como é que é, pessoal? Ó! Que bacana aqui. Que peça linda que a Mônica trouxe. Mônica, aquela famosa pergunta polêmica, hein? Você, pela sua experiência aí, já considerada aí como a rainha da Santa Flex aí no Brasil todo... Nossa! Você venderia quanto esse estojo aí, na sua opinião, hein? Olha, se eu não quisesse gastar... Assim, se eu não quisesse ganhar nada, nada... Não, mas a gente tem que ganhar um pouquinho. Não, pra não ganhar nada, eu venderia R$35,00, tipo assim, tá? E é lucrativo, mesmo vendendo a R$35,00? Mesmo vendendo. Doutor, a placa tem 60 centímetros por um metro. Com uma placa, eu faço muitos desses estojos. Então, venderia entre R$65,00 a R$50,00. Olha aí, uma massa do nosso momento, Samap, pra você vender o seu artesanato, o seu estojo, qualquer tipo de artesanato ou o seu serviço. Utilize sempre as maquininhas da Samap. Acesse agora mesmo samap.com.br. Você que ainda não pediu a sua maquininha, vai lá no site da Samap, peça a sua maquininha e nunca mais você vai pagar mensalidade pela sua maquininha e nos meses que você não vender o seu artesanato ou o seu serviço, não vai pagar nada, nem as taxas aí que são proporcionais à sua venda. Claro, quando você vende, você paga uma pequena taxa. Samap.com.br. Agora sim, dei o Instagram da Mônica, hein? É o arroba Mônica Roma Atelier, tá? Quero todo mundo prestigiando, arroba Mônica Roma Atelier. E aí eu pergunto pra Mônica Roma, lá no seu site tem os projetos, tem muitas dessas dicas do Santa Flex? Tem o link de cada uma dessas aulas gratuitamente pra todo mundo fazer. E o WhatsApp tá aí no ar, né? Que é o operador A11, 99737, coloca pra mim, por favor, Bel, 99737-9987. No WhatsApp você tem alguns projetos? Dá tempo de vender as peças prontas, Mônica? Ou só aqueles cursos lá em Boituva pra Mônica Casa que eu sei? Alguns cursos mesmo, as aulas online, as lives e a gente vai fazendo tudo. Mas no WhatsApp a galera pode tirar dúvidas, tiver com dúvida, vai fazendo vídeo e eu vou respondendo. Eu sempre ajudo. Tá aí a simpática Mônica Roma, sabe tudo, mas um pouco do Santa Flex. Quero aproveitar a nossa audiência também e lembrar que no nosso site da África Artesanato, mês de setembro é o quê? Doutor, é o mês do tecido. São mais de 400 estampas exclusivas com preços jamais vistos no Brasil. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, eu convido você pra visitar o nosso site. Tem novidade no nosso site, a cada dia tem mais e mais promoções, mais e mais novidades. Daqui a pouco eu vou falar de um cupom que deixamos disponíveis pra vocês todos usarem no site, mas Doutor tem só tecido no site? Não! Tem variedade de materiais pra crochê, tem o pessoal que gosta e procura por materiais de pintura, além é claro dessas estampas de Natal. Então o legal, né? O interessante é que no nosso site da África Artesanato você vai encontrar uma grande variedade de materiais diversos pra você explorar todo o seu talento. E claro que a turma de São Paulo já sabe, a loja abre de domingo a domingo, você sim poderá ir pessoalmente lá na rua Turiaçu 1267, tem estacionamento no local, na própria loja e você vai conhecer na loja a variedade de materiais. Tem linhas? É claro que tem material de tricô, crochê, material de pintura. O pessoal que procura por materiais pra fazer sabonete, glicerina, molde de silicone, tudo vocês encontram lá no único endereço, rua Turiaçu 1267. Anote aí, rua Turiaçu 1267, vai amanhã no sabadão, vai no domingo, por que não? E quando você for na loja, comenta lá com o pessoal da loja, eu vi o Doutor na Gazeta, eu quero saber das promoções, eu quero saber das novidades. Porque sempre temos muitas novidades e promoções sempre pra vocês que acompanham o nosso programa, quem puder ir na loja, seja nosso convidado, rua Turiaçu 1267. Se você não tem como vir, muita gente acompanhando no Brasil inteiro, aí você vai lá no site africanartesanato.com.br, o legal é que entrega com segurança pra todo o nosso Brasil. Bom, é o seguinte, a Renata Silva já tá aqui, vamos combinar aí, Renata, a Mônica Roma vai deixar um Santa Flex aí pra você brincar. Por favor. Vai ser bom. Opa. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, Natan? Como é que tá, Renata? Tudo tranquilinho. Olha, trouxe de tudo um pouco aqui a nossa bancada, hein? Isso, coisas mais pra casa hoje a gente resolveu trazer aí pra inspirar quem tá em casa, quem reclama que tá cozinhando demais, que tá ficando demais, a gente vai deixar tudo mais harmonioso aí pra conseguir ficar melhor. Tem pano de copa, tem pano de prato, tem jogo americano, tem suplá revestido, trilho de mesa. Semaninha e hoje a gente vai fazer o puxa-saco pra guardar sacolinhas, pra não ficar tudo espalhado lá na cozinha. Nossa, e é verdade, hein? Chega, põe tudo no armário lá, sacola pequena, grande, fica aquela confusão. Ponto é lugar, então a gente trouxe essa peça, é uma peça super fácil de fazer e bem tranquilo aí, até pra quem é iniciante ou pra quem quer começar agora, se arriscar na costura criativa, vai conseguir fazer tranquilamente. Bora. Bora? Então, ó, a gente vai pegar, esse aqui já tá alfinetado, dois tecidos, ele não precisa de forro, nada, ó. Então a gente pega dois tecidos. Ela faz de propósito, pra pegar essa fita métrica. A minha vidinha métrica, olha. Ela faz de propósito, olha lá. Segura aí, ó. É um ursinho. É um ursinho. Então, ó, vamos aqui do lado dos centímetros. Ó, 60 centímetros. Corta 60 por 35, tá? Então duas vezes 60 por 35. Aqui em cima, ó, a gente pega o meio e marca pra que fique com... 14 centímetros. Então, se você tiver o meio aqui, sete pra cá e sete pra lá. Eu gosto de dar uma arredondada. Aí aqui a gente vem meio a olho, faz com ele dobrado aqui, ó. E tira, deixa eu colocar uma parte quadrada aqui, pra gente ter ideia do quanto foi tirado. Tá vendo, ó? Mais ou menos... É o que sobra, né? 10 centímetros. É, 10 centímetros. 10 centímetros, aí você vai diminuindo até ele finalizar aqui, só pra dar esse charminho nele. Aí, como ele não vai ter forro, a gente precisa fazer aqui embaixo uma bainha dupla. Então você vira uma vez, vinca... Um centímetro aqui? Um centímetro. E vira mais uma vez, tá? Pode vir com os clipes ou com o alfinete, aí o que vocês preferirem. Ó, só pra dar essa segurada aqui, pra ficar mais fácil. Então fiz aqui, esse aqui eu já tinha dobrado e coloquei o alfinete. Aí a gente vai pra máquina e vai passar só uma costura reta aqui, é bem tranquilo. Deixa eu ver os beijos aqui pra Renata também. Se tiverem perguntas, dúvidas, pode mandar as perguntas aqui. A gente tenta esclarecer, tá? Ao vivo com a professora Renata Silva. Já vai tirando todos os alfinetes e o restinho das linhas aqui pra ficar um trabalho lindo. Fiz em um, vou fazer no outro. As medidas são iguais, né? São iguais, os dois. Sem forro, sem nada. Sem forro, sem nada. Depois, se quiser, pode fazer um acabamento com quem tiver overlock. Quem não tiver, a gente faz um zigue-zague aqui mesmo, só pra não ficar desfiando a hora que lavar. Ou passa uma costurinha pra rebater em toda a volta. É uma peça bem tranquila, rápida de fazer e não precisa ter muita ferramenta, muito maquinário aí não. Uma máquina reta você já faz. Ó, fiz aqui. Aí, nessa parte, essa minha parte vai ser o que eu vou eleger aqui como a parte de trás. Eu venho aqui no meio, que já tá vincado, ó, e marco 15 centímetros. Pego um giz, esse que apaga com o ferro, risco aqui, venho com a tesoura e corto. Ó, 15 centímetros. Vou pegar o viés. Esse viés, eu uso esse industrial mesmo, quem quiser pode fazer. Viés pronto, né? Facilita, né? Aí não precisa nem ser cortado no viés, pode ser só uma tira mesmo aí de 3 centímetros. Eu já dobro ele, ó, sem puxar. A gente não pode esticar, porque senão ele vai ficar muito fininho. Então a gente só vem, ó, dobrando, vincando sem esticar ele. Vou encaixar aqui nessa ponta e já vou costurar os dois lados pra fazer o acabamento. Tá? Nem precisou pôr a sapatilha, né, aquela de viés? Não, tranquilinho, ó. Essa parte aqui é só... Já vai rebatendo dos dois lados, né? Dos dois lados. Dagmar, como sempre, mandando beijo. Já, Regina, bom dia, parabéns. A Luciane falou, vocês são inspiração. Deus abençoe a todos. Obrigado. E a Daniela sugeriu aí a aula da Mônica Roma pra fazer porta, agulha de crochê. Legal a sugestão. Ótimo. Sueli Benadotti mandando beijo direto de salto. E a Mi Flor chegando também. Tô ligadinha, beijos. A Carminha também. Muita gente mandando mensagem no Instagram. Eu gostaria que vocês contassem também da onde, né, que cidade vocês estão acompanhando a aula da Renata Silva. Aqui, Doutor, o que eu tô fazendo? Ele tá um corte em V, só que quando chega aqui no final, você consegue deixar ele reto, ó, abrindo. E aí você continua passando viés, tá vendo? Não precisa fazer nenhum vinco. Ó. Ou seja, é rápido. É rápido. Não tem... Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas como que você faz essa volta? Não tem truque nenhum, ó. E aí quando a gente termina, que sai da máquina, ele mesmo já posiciona, ó. Tá vendo? Tá parecendo até um avental. É, porque aqui é por onde a gente vai colocar as sacolas. E aí tira por lá. Pra facilitar, agora eu vou vir aqui, deixar ele abertinho. Vou fazer uma marcação de baixo pra cima de 10 centímetros, ó. Da barra até aqui, 10 centímetros. Já faço aqui no outro. A régua auxilia bastante, não só no patchwork, mas na costura criativa também. Risquei os 10 centímetros. Risquei os 10. Agora o que a gente vai fazer aqui? O canal pra passar o elástico. Então, ó, eu corto um pouco maior. Já corto duas vezes. Também o viés já pronto. Ah, ela usa o viés pra pôr o elástico. Não ia adivinhar, não. Pra fazer o caminho dele aqui, ó. Aí a gente vai posicionar ele acima desse risco. Tá vendo, ó? Posicionou aqui e eu vou passar uma costura em cima e a outra embaixo, nos dois. É, porque ele fica exatamente o espaço, né? Pra colocar o... Pra correr o viés aqui dentro. Olha que legal, hein? A gente olha as peças prontas, a gente não fica imaginando, né? Mas o viés pra colocar o elástico, não conhecia. Vou ser sincero, viu? E é muito mais prático do que você ter que cortar um tecido, fazer toda aquela... A dobra pra depois passar ali, né? Então, já fica mais prático. Interessante, né? A gente aprende cada dia um pouco. Isso que é legal. O artesanato tem essa... Eu falo que cada um tem um jeitinho de fazer. É muito legal. Ninguém nunca sabe tudo, né, Doutor? A gente sempre, vendo uma aula, a gente pega alguma coisa ou aprende a fazer de um jeito mais prático. Agora, essa peça mesmo é uma peça legal pra dar de presente. Legal. Pra vender, né? Dá pra cobrar um precinho legal, não gasta tanto material. É rápida de fazer. Tem cada estampa legal de tecido, rápida de ser feita, né? Tem muita estampa. Eu não sei se foi... Se a gente começou a prestar atenção nisso... Eu já vou costurar o outro aqui seguido. Se a gente começou a prestar atenção nisso depois da pandemia, mas assim... Agora tem muito tecido de cozinha legal, né? Esse aqui de cereja eu acho lindo. Então, às vezes você tá lá meio que enjoada da sua cozinha, você faz um... Eu fiz até um pano de prato, combinando. Eu ia falar isso. Faz um pano de prato, jogo americano, sei lá, já faz alguma coisa. E o puxa saco já tá com uma cara nova aí. Já fica final de semana com aquele almocinho de família reduzido agora, né? Mas já fica com uma cara... Personalizada. Personalizada. Exclusivo, que é gostoso, hein? E o eu que fiz, né? Eu falo que o melhor do artesanato é quando alguém fala... Nossa, que linda. Aí você... Ai, eu que fiz. Tem recado. Segura aí, Renata, porque parece que tem recado pra você. Ai, que medo. Ai, não. Quando é coisa ruim, a gente não pode. Não pode, esconde. Bom dia de tanta Renata exibir essa fita métrica. Eu comprei uma de... De tigrinho. De tigrinho. Olha, que legal. Tem porco, tem tigre, tem panda. Já que você tá falando do porco, do tigre, do panda, vamos colocar o site da Lamax nas lojas de todo o Brasil. Mandar um beijo pra família Lamax, que tem uma linha completa aí de materiais. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tem muita variedade, mas o que eles têm tanto, doutor? Olha, tem base de corte régua, cortadores, tem tesouras de diversos tamanhos. Muito legal você conhecer um pouco mais desta variedade. Incrível, esses alicates fazem toda a diferença. Então acesse o site Lamax.com.br. Olha aí o site, hein? Lamax.com.br. Eles estão no Instagram, estão também no Facebook. Tem canal no YouTube, que é legal, que a própria Renata já teve algumas aulas lá. Muito legal, olha lá. Pet Art com Lamax, vocês estão vendo aí. Então é legal vocês conhecerem um pouco mais dos produtos da Lamax. Pra quem tem dúvida de como usar as sapatilhas, os calcadores, lá tem todos os vídeos. Olha que legal. De overlock, de fazer prega, todos eles têm vídeo lá explicando. Eles atendem somente lojistas, né? Vocês encontram os produtos da Lamax nas lojas de todo o Brasil. E esses pregadorzinhos que ela fica colocando, é de borboleta, de coração, também são da Lamax. Ó, 20 centímetros de viés. Aí vocês vão dobrar ao meio e passar uma costura. Eu não vou passar a costura agora pra gente adiantar aqui. Mas ele dobradinho ao meio, passa uma costura... Pra alça, né? Pra alça, que vai ser a nossa alça aqui. Aí eu venho aqui no meio, ó. Encaixo ele. E já aproveito e sobreponho essa... Fechando ali. Essa abertura que a gente fez ali. Eu já coloquei clipes dele a volta inteira. E agora eu vou passar uma costura com o retrocesso daqui, toda a volta e vou parar aqui. Vou deixar só essa parte de baixo aqui aberta. Essa parte fica aberta, tá? E nada do elástico por enquanto. Nada do elástico. Aí o pessoal pergunta, mas que hora que ela vai colocar o elástico? Aí, será que vamos colocar o elástico? Como é que vai ser esse elástico? Será que vamos colocar? Deixa eu ver os beijos aqui, ó. Enquanto a Renata vai costurando aí, vocês estão vendo imagens dela costurando. Vamos ver se tem mais beijos, mais perguntas pra ela. E aí? Preciso mandar um beijo, Doutor, pros meus primos. Então acompanha. E a sobrinha? A Luísa deve estar assistindo também. Eu falei que ela ali logo, logo vai estar costurando. Luísa e Jean Luca estão lá. Beijo, Luísa e Jean Luca. Ela fica doidinha. E aí o dia que ela assiste o programa que eu não apareço, fica brava, viu? Ó, toda a volta, tá vendo? Sem... E o retrocesso também aqui no final. Olha como é rápido também, né, Renata? A gente fez ele inteiro aqui, né, Doutor? 10, 15 minutinhos já. É. Pronto. Ó, tirei todas as linhas. Aí aqui, ó, vocês podem usar um desmanchador de costura. Eu trouxe o meu aqui. Eu vou dar um piquezinho com a tesoura mesmo, pra abrir aqui, ó, o viés. Porque a gente precisa fazer a abertura da onde vai passar. A tesoura chique dela, Max, da cor roxa, ela gosta de mostrar, né? Fala que são os meus tesouros, assim, aquele que ninguém pega. Mas é muito bom, porque daí a gente tendo o material certo, tudo rende, né? Rapidinho faz, rapidinho corta. Quero lembrar o pessoal que hoje, 2 horas da tarde, lá no nosso Facebook, eu vou pedir pra pôr o endereço aí do Facebook do anterior, hoje tem a Super Live, sexta-feira, dia de Super Live, 2 horas da tarde, hoje temos a Elayne Red, tem também a Giovanna Tauil e temos a Luciana, tá? Três grandes professores, 2 horas da tarde, lá no Facebook. Peguei um elástico de 35 centímetros, esse aqui é o passo elástico, que também é Lamax, que é uma pecinha pequenininha aí que ajuda a gente demais. Prendeu e prendeu aqui, aí não tem aquele problema de ficar perdendo o elástico no meio da costura. Venho aqui, passo aqui na minha abertura. Ah, já passou tudo ali. Passei aqui. Já continuou pro outro lado? Isso, aí pode pegar um clipezinho e prender essa ponta aqui pra ele não escapar pra dentro. E vou aqui do outro lado. A Eunice Blanche deve estar feliz, que ela não usou um alfinete. Um alfinete. Só de olho, cadê os alfinetes? Nada. Usei só pra prender o viés ali no rolo. Ó, e saio aqui. Segura as duas pontas e aqui ó, eu vejo mais ou menos o tamanho do meu franzido. Aí eu tiro mais ou menos pelo tamanho da mão, não pode ficar muito grandão, senão o saco acaba caindo. E aqui a gente pode ou dar um nozinho ou costurar ali a máquina. Eu vou dar um nó. Agora, se eu fosse pra puxar saco, mas poderia ser dependendo da medida, pra roupa suja quando for viajar, né? Sim, sim, dá pra... De repente uma sugestão, não necessariamente com elástico, mas de repente guarda ali um fecho aqui, né? Aí aqui, na volta, vocês podem passar um zigue-zague ou quem tiver overlock pode fazer o acabamento na overlock. Vamos desvirar. Ó lá, ó lá, ó lá, como é que é, como é que é? Ó! Olha o acabamento, que legal! Tá vendo, ó? A costura fica toda interna. Vocês gostaram mais da cerejinha ou do limão siciliano, hein? Ai, que pergunta difícil. É. Essa daí, ó, essa é do limão siciliano, né? Lindo esse tecido. Também é... Esse é maluí. Maluí, lindo, hein? E esse é caldeira. Acho que é isso? É. Os dois tão lindos, hein? Eu amo esse azulinho, acho que fica bonito esse... Limão siciliano ou cereja, hein, pessoal? O que vocês acharam? Quem ganhou, quem ganhou? Cláudia, o que você preferiu? O limão ou o limão? O limão, é a Cláudia. Aquela agora de caipirinha. Ah, eu pudei. A Bel falou cereja. A Bel falou cereja? Cereja. Então, empatamos. E aí, tem até os panos de copa lá combinando. Ah, olha que lindo ali embaixo da cerejinha combinando, hein? Isso. Olha que legal. Você fez um barradinho ali, né? Só o barrado e mudamos a cor da cianinha, já fica um kit. É o que eu falo sempre da gente fazer as peças e agregar, né? Sim. Porque daí temos aqui o puxa-saco, se você faz pra vender ou mesmo pra presentear, aí você já agrega, coloca junto. Já é a hora de eu perguntar o momento do seu mapa, hein? Ah, lavamos, lavamos. Por quanto você venderia esse seu puxa-saco? E aí, tem algum palpite por aí? Tem algum palpite seu? O que você acha? Eu acho que uns R$35,00, R$45,00. R$45,00. Eu ia pra isso. É. Porque não gasta tanto tecido, né? Não, não gasta muito tecido. Rápido de ser feito, tem que levar isso em consideração, né? Sim, sim. E é rapidinho, você faz aquilo que a gente tava falando. Aí você faz ele a R$45,00. Os panos, geralmente, quando é só barrado, a gente cobra R$15,00, R$18,00, dependendo... Faz o compositor dos dois. É, e aí dois panos, R$30,00, mais R$45,00, R$75,00. Olha aí, nosso momento, o Samap, acesse o site samap.com.br. Na hora que for vender aí os seus materiais de artesanato, utilize o site da Samap. Duas informações importantes, hein? A primeira é que no site da África Artesanato, nós separamos um cupom pra você utilizar hoje. São R$12,00 pra você utilizar lá no site. Então você, na hora de adquirir uma compra de R$50,00, R$12,00 é de presente. É um cupom exclusivo pra quem acessar hoje o site, hein? Só vale pra quem entrar hoje e agora. É um cupom de presente. São R$12,00 pra você ter de presente, pra você comprar aí os seus materiais de artesanato somente hoje no site africartesanato.com.br. E agora é hora da gente falar o quê, professora Renata? O quê? O www.ateliarenatasilva.com.br. Esse é o nosso site. Isso, de novo, www.ateliarenatasilva.com.br. Se não falar o site, o Renato fica bravo. Briga. É legal que além do site, onde a Renata também vende as peças prontas dela, né? Panos de prato, copa, ela tem uns trabalhos bem bacanas. No renatasilva.com.br. Ela também está no Instagram, como atelierenatasilva.com.br. Vai lá, curta, acompanha, que a gente sempre tem novidade, né, doutor? Muito legal. Queria aproveitar e lembrar você. Faça o seu artesanato. Aproveite esse final de semana pra fazer o seu artesanato. Principalmente você que está meio triste, está até sem vontade de sair do quarto, às vezes até de levantar da cama. Faça o seu artesanato, que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Vai tirar aquela angústia que está te fazendo ficar triste, chateada. O artesanato, ele é mágico. Ele é único e ele foi feito pra você. Compre os seus materiais, seja ele tricô, crochê, pintura, costura. Invista em você. Fazendo o seu artesanato, a sua cabeça vai ficar boa. Você vai voltar a sorrir, vai se sentir feliz. E nós estaremos aqui de segunda a sexta, das 9h45 até as 10h30, pra trazer muitas aulas gratuitas. Beijo pra vocês, um ótimo final de semana. Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato